O que eu queria propor para a Carol? Tem muitas coisas, muitas perguntas, né? Ela falou tanto que a minha cabeça parece que pegou um download astral dos sirianos aqui. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que você falou da sua mediunidade e que é guiada pelos sirianos, seu eu superior, que você explicou agora anteriormente e tal. Eu queria propor para você, você pode falar sim ou não, se você poderia dar um conselho para mim, ao vivo, utilizando da sua mediunidade, que ela é bem expressiva. Então eu gostaria de como se eu estivesse fazendo uma mini consulta aqui com você, caso isso seja possível, porque a gente está ao vivo, milhares de pessoas assistindo. Esse capítulo vai passar de 100 mil pessoas assistindo facilmente, só porque tem quase 4.200 pessoas assistindo a gente aqui por segundo. Então, é um desafio aí que eu proponho a você. Fique à vontade para dizer sim ou não. Guru, é engraçado isso porque ontem à noite veio informações sobre você. Olha, eu sabia. Você sabia. Ou não, não sei. É, veio a informação, a seguinte informação. Você está querendo fazer algo novo, diferente? Sim. Pensando se esse é o momento? Sim. Espera um pouquinho. Segura. Segura. Veio nítido. E aí eu parei e falei, mas o que o Guru está fazendo aqui? Entendeu? Eu estava lá? Não, não estava. Mas assim, veio essa informação, né? E a coisa é muito perfeita, né? Então eles já sabiam que você ia me perguntar isso. Então vem essa... Vai dar, só que ainda segura um pouquinho. Segura. Segura um pouquinho. Essa ansiedade. Eu não tenho nem ideia do que seja, mas é isso. Eu ia perguntar uma coisa parecida. Se você sente que existe algum deles aqui entre nós, querido Guru. Alguns sirianos? É. Claro. Estão vários aqui. Eu estou cheia de mentores, mas não só sirianos, tá? Mas eu digo aqui nossos aqui. Ah, de vocês. Você tem um bem aqui do seu lado, tá? Está bem forte. Ele não está me mostrando a forma dele, tá? Ele está me mostrando a energia dele. É um mentor que está sempre com você, sempre. Que te conduz, inclusive nos teus atendimentos. E aí o que ele está pedindo para você? Para que você, antes de atender, puxe a conexão com ele. Para que o atendimento seja mais leve para você. Nos seus atendimentos. Está sendo... E está te... É como se ele estivesse te parabenizando pelo teu percurso. Que quer que você saiba que ele está muito feliz com todo esse processo. É como se você estivesse saindo meio de um casulo teu. Faz sentido para você? Claro. Com certeza. Inclusive eu vou revelar o irrevelável. Eu não podia falar isso, mas é um momento apropriado. Um dia nós poderíamos fazer uma entrevista entre o Alexandre de hoje e o Alexandre de um tempo atrás. São duas pessoas completamente diferentes. Eu propus isso como uma ideia. Parece um absurdo completo. Se eu falar, né? Um absurdo completo. O próprio Alexandre de Scherminator se auto-entrevistar. Ele, de agora, não é a mesma pessoa do passado, de dois anos atrás. Não é. O que esse mentor me mostra? Uma expansão do teu cardíaco, uma abertura do teu coração. É isso que ele está me mostrando. É como se você estivesse muito fechado antes e agora você está se abrindo e está se conectando cada vez mais. E está se permitindo sentir. É verdade. É verdade. E é esse o caminho. E ele continua. É esse o caminho. Não pare. Continue. Porque vai vir muita coisa aí. Tem muitos projetos novos para você também, viu? De coisas novas. É como se, assim, esse momento você está atendendo agora. Mas daqui a pouco já vai ser outra coisa. Daqui a pouco vai ser outra coisa. Você vai ver. Vai abrir. Vai abrir bastante. É um processo de você estar pronto, mas com você mesmo. Não tem a ver com o outro. É você com você. Tá certíssimo. Agora, como que a gente vai fazer esse negócio do guru? Guru, ele teve uma ideia visionária. Não é que é o quê? Uma pessoa entrevistar ela mesma do passado. Como é que faz isso? Tem que chamar um siriano para ele abrir o cubo e o negócio rolar. É, rolar e uma linha temporal. Tinha, tinha que fazer. Não, mas é mais fácil fazer o contrário, então, guru. É mais fácil você entrevistar os dois alês ao mesmo tempo. É, e eu falei, intermediado por mim. Ah, tá. É que eu não expliquei isso, na verdade, né? Tá. Vamos lá. Aqui tem várias pessoas perguntando várias coisas. Deixa eu pegar aqui, ó. Legal. As pessoas estão querendo saber como se conectar com os sirianos. Se tem algum método. Deixa eu pegar aqui. Exatamente. Como pedir ajuda. Ao povo siriano. Ou se conectar com eles. Tá. Como faz isso? A primeira coisa é você abrir espaço para conexão, né? Conexão com você. Então, eu volto sempre nessa questão da conexão. Inclusive, hoje à tarde, no programa da Paranormal Plus, que eu tenho o programa lá, que vai ao ar. A gente já fazendo um jabá. Quintas-feiras, três e meia da tarde, reprise sábados. Me assistam. Eu falei sobre reconexão, tá? O primeiro passo. Se vocês perceberem a trajetória que eu narrei aqui, o que eu fiz durante esse tempo todo? Foi esse processo de reconexão comigo mesma. Então, a reconexão, primeiro, ela não é uma pílula mágica. Ela não é um botão que a gente aperta, liga e desliga. Isso não existe. Não existe nem pílula de emagrecer que funcione, né? Depois você engorda de novo. Então, esse processo é um processo. Mas existem técnicas e ferramentas que ajudam as pessoas a iniciarem esse processo. E não só iniciar, mas como aperfeiçoar. Eu faço isso nas mentorias. Eu faço isso nos atendimentos. Mas para você fazer sozinha, respondendo para a pessoa, a meditação, no meu ponto de vista, é o que mais nos conecta conosco e depois com os nossos mentores, com as nossas famílias estelares. Você pode pedir ajuda para o siriano diretamente, com certeza. Você sentir que foi ajudado por ele é uma outra história. Não quer dizer que ele não está ajudando ou intervindo. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é muito pautado não no que a sua mente deseja, mas no que o seu coração sente. Mesmo porque a gente sabe que a criação da realidade está muito no nosso sentir. A gente tem, pensando no nosso campo eletromagnético, que eu nomeei carinhosamente dentro do método de nossa identidade energética. Então, a nossa identidade energética, ela precisa se utilizar. O que isso quer dizer? O meu campo eletromagnético, a minha energia, ela precisa ir se utilizando para eu entrar em contato com esses seres de forma consciente. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, quando eu recebo essa ajuda e eu percebo essa ajuda, significa que eu já estou também alcançando esses níveis. Ou pelo menos dando picos nesses níveis mais elevados. Muitas vezes a gente pede ajuda, a gente é ajudado, mas não sabe. Mas aí como que a vida mostra? Através das coincidências. É só olhar a vida. Quando a gente entra num estado de presença e abre o espaço para realmente viver o agora, a gente percebe muito ao redor. Percebe tudo acontecendo. O que acontece é que as pessoas estão tão identificadas com a mente, e a mente está sempre naquela velocidade muito alta, que elas desconectam de quem elas são. Nós não somos a nossa mente. Uma vez eu psicografei, que a nossa mente era uma subentidade que nos aprisionava, feita, uma subentidade que nos habitava, feita para nos aprisionar à terceira dimensão. E aí eu tomei meio que um susto quando recebi essa informação, mas faz muito sentido, porque se eu não tenho a mente me trazendo aquela repetição, a mente tem função de repetir, comparar e julgar. Essa é a função. E de nos proteger também, óbvio. Ela é importante, não estou querendo dizer que não. Mas quando eu fico extremamente identificada com essa mente, ela vai me trazendo mais questões, problemas. E aí eu vou baixando cada vez mais a minha energia. E eu vou criando para a minha vida situações que não são legais. Então eu preciso desidentificar, entender primeiro. Eu não sou a minha mente. Eu sou essa essência. Como é que eu me ligo, me conecto a isso? Respira. É uma mega ferramenta. Respiração consciente. Faça uma respiração consciente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Puxa pela boca, solta pelo nariz. Brinca. Presta atenção na tua respiração. Inspira. Sente o pulmão expandir. Segura o ar, solta depois. A respiração atrasa essa energia vital, o prana. Depois disso, depois desta ferramenta, para mim, é mais efetiva, tanto para a limpeza dos nossos corpos, a nossa energia, do nosso mental, do nosso emocional, quanto para esse autoconhecimento e conexão é a meditação. Ela é muito necessária. E aí, o processo siriano, já vou entrando aqui, né? Os sirianos, eles conduzem o processo de cura deles e os processos, porque eles ancoram a energia durante exercícios meditativos ou exercícios de auto-hipnose, né? E eles ancoram já de uma maneira diferente, né? A maioria das pessoas, quando trabalha com meditação, ela faz a primeira subida da Kundalini, né? Então, você começa a trabalhar os corpos, trabalhar os chakras de baixo para cima. Tanto que o chakra básico, que fica no nosso períneo, ele é tido como o primeiro chakra. Para os sirianos, não. O primeiro chakra é o coronário. Porque existe... Porque o que eu preciso é trazer esta energia, né? O que acontece, na verdade, é... Nós temos um propósito como indivíduos, mas também temos um propósito como humanos. E o propósito humano, o que é? É aterrar a energia superior dando alimento para a Terra, para o planeta, para a Gaia. Quando eu faço isso, essa energia desce, né? E os chakras, eles são rodas. Em gratidão, a Gaia devolve a energia de amor, que sobe. E aí é a subida da Kundalini. E ela sai e vai ao universo também. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou recebendo energia do alto e energia de baixo. O que eu estou fazendo com os meus chakras? Rodando, tá? Mas uma informação, isso é o que eles explicam. Então, assim, é mais efetivo eu puxar a energia do alto primeiro do que eu puxar a energia da Terra. Muito mais efetivo para o processo de limpeza, de equilíbrio, que traduz, né? Equilíbrio mental, emocional, físico e prosperidade também. Porque já que a prosperidade, tudo que acontece na nossa vida é consequência da minha frequência, a prosperidade também. Para os sirianos, os sirianos, eles me ensinaram que... Essa é uma informação que eu acredito que ainda não tenha, tá? Ainda não tenha vindo para o planeta. Existem... Os chakras, eles têm funções diferentes. No sentido de que alguns chakras, eles são expansores e outros chakras, eles são condensadores. Quando eu inverto essas funções dos chakras, eu começo a ter problemas. Então, existem quatro chakras que são condensadores e três chakras expansores. O primeiro chakra para eles, que seria o sétimo chakra para a maioria das pessoas, o coronário, ele é um condensador. Ele recebe a energia do universo, do cosmo, do alto. Ele condensa essa energia. Então, a cura siriana, ela está em aprender a condensar essa energia. A hora que eu condenso, é como se fosse uma usina, né? E tem usinas e usinas, certo? Então, eu tenho... Aqui eu tenho uma usina. Depois eu tenho... Aqui eu tenho uma usina. Depois no plexo solar eu tenho uma usina. E depois no básico, tá? Só que as duas de ponta, elas são maiores. Então, elas são as que mais funcionam. A gente tem que, deveria, na verdade, receber e nos reciclar e nos nutrir somente com a energia do alto e da terra. O que acontece é que para de se fazer isso. E aí, quando eu paro de concentrar essa energia, condensar essa energia nessas usinas, eu fico sem. E aí, os outros chakras que deveriam ser expansores, eles têm que fazer o papel de um condensador. Então, o umbilical começa a fazer esse papel, por exemplo. Eu começo a absorver energia de quem? Dos outros. E eu perco a capacidade de nutrir-me de mim mesma e do alto. Aí começam os problemas, tá? Então, eles explicam que para equilibrar uma pessoa, a gente precisa equilibrar os chakras desta maneira. Fazer essas usinas funcionarem e a ponto de que a gente se nutra só dessa energia que vem do alto ou que vem da terra. Porque aí o resto que vem aqui, ó, não me interfere mais, não interfere mais em mim. Então, essa informação, ela é muito valiosa. Então, quando for fazer meditação, puxa bastante energia aqui. Consenta, segura aquela energia, sente aquilo se expandir. E depois, expande. Quando eu expando aqui, eu expando o que? A minha intuição. Para eu enxergar melhor, para viver melhor. Aí eu condenso de novo. Olha só que lindo que é, né? Isso aqui é o chakras da comunicação, da verdade, né? Mas eu preciso condensar. Então, assim, preciso prestar atenção. É tudo que eu tenho que falar? Já vem aí um ensinamento. Não tem que sair falando tudo o que eu penso. Eu tenho que guardar e aí depurar. E aí eu expando isso no cardíaco. Expande tanto no cardíaco, que é justamente o cardíaco que monta, né? Entre aspas, esse campo eletromagnético ao nosso redor, que é a nossa identidade energética, que cria a nossa vida. Quando ele começa a não ser alimentado, ele perde força. Perde força? O que acontece com a gente? A gente adoece. A gente fica com avareza ao invés de prosperidade em vários segmentos da vida. Então, esse processo de cura, de readequação, ele é feito dessa maneira, de maneira um pouco diferente do tradicional. E é muito efetiva. E aí E aí